A gente também procurou mostrar muito sobre a noite, lugares agradáveis, programações especiais. Envolvendo boa música, envolvendo arte, cultura, tudo isso sempre teve também muito espaço aqui no programa. Então, um giro pela noite, lugares agradáveis, fazendo parte também desse nosso momento de retrospectiva. E lembrando, mais uma vez, a partir do segundo sábado do mês de março, somente reportagens inéditas e o circuito que vai movimentar o ano de 2015. Convite feito então para todos vocês. Por hora, vamos à noite do que aconteceu no ano que passou. Hoje a gente está fazendo um giro pela noite porque é sempre muito agradável também esse lado da boa música, esse lado da gastronomia e dos lugares que são agradáveis. Encontrei meu amigo Tiago, que tem um trabalho muito bonito com a música, um trabalho envoltado aí para esse pop rock MPB. E a gente procura registrar aqui no programa porque está sempre circulando por diversas programações. Eu acho até que eu vim meio que rubro-negro, meio que flamenguista, ainda sendo um fiel botafoguês. É, eu acho que você está muito bem vestido, de passagem. Prazer, Magrão, estar aqui com vocês. Eu tenho um trabalho na noite do Juiz Forana desde 2009, né? A gente está nessa luta com vários amigos aí que trabalham na noite, né? Graças a Deus esse ano está sendo bem generoso em termos de datas. E a gente fica muito feliz de que a gente está tendo um feedback muito bacana por parte do público, de amigos que comparecem nos shows da gente. Então, além do MPB, do pop rock, né? Estou buscando também colocar as autorais que é uma... Que já é hora também, né? Já é hora. Chega um momento, né, Magrão, que é muito bacana, é uma escola, né? Você trabalhar com repertório de grandes músicos, né? Mas chega uma hora que você também quer mostrar seu valor, quer mostrar a sua cara, né? E eu acho que o espaço tem pra todos, né? Saber respeitar as pessoas que trabalham, que te recebem, as pessoas que vêm pra curtir o espaço, que vêm curtir as casas onde a gente está se apresentando. Isso é muito importante. Agora, CD, DVD, arquivos especiais, como é que está isso na carreira? Está em estúdio produzindo alguma coisa, como é que está? Juiz de Fora tem um plano, né, que incentiva a cultura, né? Lei Murilo Mendes. Murilo Mendes, que... Muito aplaudido. Muito boa, então, assim, comigo não é diferente, já estou aprontando o trabalho para poder pleitear a lei Murilo Mendes do ano que vem, então... Faz o projeto, né? Tem todo o processo aí. Todo o processo, é todo rigoroso, né? Então, a gente tem que ter pelo menos algum material de áudio satisfatório para poder passar no crivo do comitê que vai julgar se passa ou não para poder recolher os fundos da lei. O orçamento é necessário para produzir o trabalho, você está pleiteando isso aí. Isso mesmo. Então, essa correria danada que a gente está no dia a dia, de estar tocando de quinta a domingo, né? E isso aí só faz fortificar ainda mais a vontade de fazer um trabalho autoral e de mostrar o valor dos músicos da cidade. Vamos voltar a ouvir um pouco mais da sua música? Vamos que vamos. Aliás, eu vim aqui para... também, quando eu sabia que você estava na programação, eu falei, pô, vamos lá, vamos lá dar um mole na programação para a gente... Eu te agradeço pela... essa força, esse carinho que você tem com os músicos de fora e foi um prazer de estar conversando com você e com o seu público que eu sempre, como a gente falou aí antes, sempre te acompanho e tenho o maior respeito do seu trabalho, tudo de bom para você e para nós nesse ano que ainda... Está chegando aí para começar o 2015. Em 2015 a gente vem com mais força ainda. Legal. Aqui, sinta-se um permanente convidado aqui do programa, vê se reaparece. A gente tem sempre uma porta, uma janela aberta lá para a arte e bater na porta vai conseguir falar fácil com a gente. Muito bom saber disso, Magrão. Muito obrigado, velho. Vamos lá, então. Vamos seguir mostrando aí. Bom, está aqui o amigo Pedro. Aliás, o Pedro é um grande parceiro. A gente sempre tem esse contato empresarial mostrando aí produtos, mostrando noite. E sempre que a gente pode a gente dá uma passadinha também por aqui, cervejaria barbante, porque tem sempre, tem sempre um ambiente gostoso. E mais do que nunca, o Tiago está aí hoje brindando essa turma, né? Sim, sim. A gente tenta, está trazendo hoje o Tiago, a gente tenta sempre oferecer uma noite agradável, unindo história da cidade, história da cerveja na cidade de Rio de Fora. E a cultura da música, a cultura da boa gastronomia, tentando fazer um mix que agrade aos clientes. Um grande abraço, prazer em vê-lo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns também pelas novidades, tudo que acontece por aqui. E a gente como cliente também está sempre por aqui. Dá vontade. Vamos lá, vamos ver esse clima gostoso aí. Deixa eu cantar pro meu corpo ficar o dará Minha cara, minha cuca ficar o dará Deixa eu dançar, quer pro meu ficar o dará Bom, a gente continua nesse ambiente gostoso pela noite. O programa, quando sai de forma espontânea pela noite, sempre procura abordar os lugares agradáveis, as casas, onde estão sempre aí oferecendo programações que vão deixando as pessoas encantadas. Hoje quem está participando comigo é a Cissa. Aliás, um desafio, porque eu já fiz o convite em outras coberturas, somente hoje é que você apareceu aqui na entrevista. Até porque, quando eu venho aqui também, você está sempre com os seus compromissos. É verdade. E não são poucos, não. Não, não. Eu estou aqui sempre ajudando o Pedro, né, na retaguarda. Pois é, o Pedro comentou pra mim o seguinte. E mais do que nunca, é uma grande verdade. Porque eu, particularmente, eu sou adepto de ver a participação feminina em todos os setores. Eu acho que onde tem um dedinho, um pensamento, uma opinião feminina, o local fica sempre muito mais bem elaborado. É verdade. E você entrou de cabeça aqui. Entrei, entrei. É verdade. Posteriormente, você estava na torcida. Você ameaçava entrar em campo. Hoje não. Aí hoje você, decisivamente, participa. É, eu sou arquiteta, né, e aí eu divido a minha vida. E aí, participar aqui junto com o Pedro, a gente vai ficando cativada. Eu fui gostando da noite. Eu tinha uma imagem da noite diferente da que eu tenho hoje, de trabalhar na noite, né. E a clientela que a gente também tem aqui, é uma clientela, assim, mais sofisticada, um pessoal educado. Então, assim, é prazeroso trabalhar. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de luz, sou. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de luz, sou. Se eu os agatar, nas pepinhas, se de qualquer mundo. Assim, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradecimentos pelas participações, pela audiência, mostrando tudo o que acontece em torno desse nosso movimentado circuito social. Festas, eventos, assuntos agradáveis. E semana que vem, nós teremos, então, o último programa dessa nossa fase de retrospectiva que abordou os assuntos arquivados aí no ano de 2014. E a partir do segundo sábado, do mês de março, a gente começa o ano de 2015 no sentido de reportagens inéditas e, seguramente, viajando muito por toda a região, estado de Minas Gerais, diversos outros estados brasileiros também estarão fazendo parte aqui dessa nossa jornada do ano de 2015. e, principalmente, mostrando o mineiro, principalmente mostrando esse mineiro que tanto curte aí as atrações do estado e também as atrações que são oferecidas aí em diversas outras localidades, tá bom? Então, um forte abraço para todos que estiveram ligados e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.